Música Música Examine a felicidade, indico de verdade Adoro falar contigo de forma não verbal Apenas com linguagem corporal Boa, maluca, olhada e verde e aparecem, não via mais ainda Seu velho, catador, a tua boca, beijar com os teus lados E pra bichar a tua voz É um vestido de Deus, é o cara do meu paquete É esse teu batom, é o meu nome da camisa É um vestido de Deus, é o meu paquete E eu digo que é verdade, me faz até esquecer o coro Adoro ouvir-te dizer o meu nome baixinho É esse teu jeitinho, de me dar carinho De outro ser beijinho Mas como que eu perca, totalmente o juiz Ah, 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 ah